E depois de 11 dias de greve, os trabalhadores dos Correios retornaram às atividades hoje. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Pois é, depois de 11 dias de paralisação, a greve dos Correios foi suspensa. Os pedidos eram melhorias trabalhistas e novas contratações. 85% dessas reivindicações foram atendidas pelo governo federal. Por isso, os carteiros retornaram às atividades nesta terça-feira. Com a greve, a população também foi prejudicada. Cerca de 1 milhão de correspondências, entregas e unidades postais foram retidas. O sindicato também afirmou que em até 15 dias as entregas devem ser normalizadas. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E a nova etapa do Prozamin do São Raimundo, na zona oeste da capital, deve beneficiar 4 mil famílias. O projeto foi apresentado hoje pelo governo. O Prozamin deve beneficiar nessa fase 4 mil famílias. São investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E agora nós estamos fazendo a intervenção na outra grande bacia, que é a bacia agora aqui do São Raimundo. Estamos aqui num local onde as obras já estão ocorrendo. Obras do Prozamin em mais 4 igarapés da capital devem ser entregues até dezembro. E segundo o governo, o programa de saneamento deve chegar aos municípios do interior. O recurso da ordem de 76 milhões de reais que já está lá no governo federal, nós vamos retirar aquelas quase 4 mil famílias que tem ali no Cacau Pereira, que todo ano vai para a água e realocá-los em apartamentos. Portanto, vamos também levar o Prozamin para o interior do estado. O número de assaltos a poços de combustíveis tem aumentado aqui na capital. Para tentar diminuir, os empresários vão interligar as câmeras de segurança ao sistema de monitoramento da polícia. O medo se tornou constante neste posto aqui na zona centro-sul da cidade. Ocorre bastante assalto, inclusive plantão passado eu fui assaltado aqui. Só de janeiro a abril deste ano foram 197 assaltos a poços de combustíveis. São praticamente dois assaltos por dia. Os locais de maior incidência deste tipo de ocorrência são as zonas norte e centro-sul. Mas os números podem ser ainda maiores, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis. Pode ser até três vezes mais, porque a maioria dos empresários não registra o BO pela dificuldade, a demora que é para fazer um BO. Para tentar mudar essa realidade, a Secretaria de Segurança Pública criou um projeto que pretende interligar as câmeras do setor privado ao Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. A iniciativa pretende aumentar o número de câmeras, que atualmente são de 262, para cerca de mil equipamentos. Isso só no primeiro mês de implantação do projeto. Esse edital vai ser lançado ainda este mês, a previsão do secretário é que seja lançado ainda este mês, talvez ainda na primeira quinzena ou na próxima semana até, para que as empresas possam acatar os critérios estabelecidos no edital. O sindicato aprova a ideia. Nós torcemos que ele saia para ser uma ação conjunta com os postos de gasolina e a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas. É bom para o empresário, para o cliente e para os empregados do sistema. Mesmo com toda a inovação tecnológica, quem vive essa realidade ainda reivindica mais patrulhamento dos policiais. Eu acho que ajuda mais na parte de registrar, porque para melhorar, as câmeras vão ser bem difíceis, apesar de mais policiamento, porque eles agem muito rápido e as câmeras não intimidam. Autoridades da Segurança Pública na região norte estão em Manaus para discutir formas de diminuir a violência. O evento é realizado no Comando Militar da Amazônia e termina amanhã. A ideia é trocar informações e fortalecer as polícias nos sete estados. A iniciativa é do Ministério da Justiça. São várias frentes que a gente toma como governo federal nesse fortalecimento das inteligências estaduais. Entre elas eu posso citar fortalecimento com tecnologias, fortalecimento com conhecimento, capacitações. São vários módulos. Na região norte, o Pará é o primeiro em número de homicídios. O Amazonas está em quarto lugar. No ano passado, 909 pessoas foram assassinadas aqui no estado, 90% só na capital. O evento é realizado em um período em que Manaus tem registrado índices elevados de homicídios. Só nos últimos 30 dias, o número de mortos, somando dois fins de semana, chegou a 50. Neste último, 13 pessoas foram assassinadas. Desses 12 homicídios, 5 foram passionais. 5 passionais. Pai contra filho, marido que matou a mulher, briga de cachaça. É uma coisa difícil. A sociedade tem realmente, desses 12 que você falou, sobraram 7. O evento começou hoje no Comando Militar da Amazônia e vai até amanhã. Participam do encontro 42 autoridades de segurança da região norte. A seguir, estudante morre atropelado por ônibus na zona leste da capital. E ainda começa a funcionar na Arena da Amazônia mais um posto de cadastro biométrico do TRE. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho